E aí DJ David LP, assim a concorrência não aguenta Tá se olhando no espelho, viu que o tempo passou Percebeu o quanto que o seu corpo mudou Lembrou da antiga de quando era mais nova Mas não era humilde, se achava mais gostosa E o rapazinho que vivia na sua porta Te levando flores, implorando seu carinho Você esnobou e mandou ele embora E hoje tu tá arrependida porque ele tá rico E hoje tu tá arrependida e ele tá sorrindo E hoje tu tá arrependida e ele tá sorrindo Se perdeu na curva Se perdeu na curva Descobou quem não é pra sempre que a beleza dura Se perdeu na curva Se perdeu na curva Descobou quem não é pra sempre que a beleza dura Descobou quem te queria, agora segura Tá se olhando no espelho, viu que o tempo passou Percebeu o quanto que o seu corpo mudou Lembrou da antiga de quando era mais nova Mas não era humilde, se achava mais gostosa E o rapazinho que vivia na sua porta Te levando flores, te levando flores Te levando flores, implorando seu carinho Você esnobou e mandou ele embora E hoje tu tá arrependida porque ele tá rico E hoje tu tá arrependida e ele tá sorrindo E hoje tu tá arrependida e ele tá sorrindo Se perdeu na curva Se perdeu na curva Se perdeu na curva Descobou quem não é pra sempre que a beleza dura Esnobou quem te queria, agora segura Se perdeu na curva Descobou quem não é pra sempre que a beleza dura Esnobou quem te queria, agora segura E hoje tu tá arrependida e ele tá Poka